Olê mulher rendeira, olê mulher rendá, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Esses versos quando soavam no sertão nordestino dos anos 20 e 30, podiam ser prenúncio de muito sangue, ou de muita festa. Lampião e seu bando entravam nas vilas cantando. Se a população negasse o que queriam, dinheiro, comida, apoio, eles revidavam. Sequestravam crianças, incendiavam fazendas, matavam rebanhos, estupravam, assassinavam e torturavam. Se fossem atendidos, organizavam bailes e davam esmolas. Por isso, quando ouvia mulher rendeira, que aliás é de autoria de Lampião, a gente sertaneja oscilava entre o pavor e a curiosidade. Ou fugia ou ia espiar pelas frestas, para ver aquele cuja fama já fascinava o país. Mais mito que verdade. No interior do Pernambuco, o culto já exige monumentos. No dia 7 de julho, quando, segundo o registro civil, se comemoram 100 anos do nascimento de Lampião, o município de Triunfo lançará a pedra fundamental de uma estátua de 32 metros de altura para homenageá-lo. Com o apoio do povo, Triunfo segue o exemplo da vizinha Serra Talhada, ex-Vila Bela, terra natal do cangaceiro, que em 1991, organizou um plebiscito para saber se ele merecia uma honraria dessas. O resultado foi sim e a estátua só não existe ainda por falta de verbas. Bem antes de morrer, Lampião já inspirava poemas, músicas e livros. Uma propaganda de remédio chegou a comparar os males que ele causava à sociedade com os distúrbios provocados pela prisão de ventre. Mas a referência ao cangaceiro como figura nociva era exceção. Em geral, ele era tratado como herói, o nobre salteador que tomava dos ricos para dar aos pobres. Em 1931, o mais importante jornal americano do New York Times divulgou essa versão caridosa do criminoso. Com o tempo, o mito só cresceu. Este ano serão lançados mais três filmes Corisco e Dadá, O Cangaceiro e O Baile Perfumado e uma novela Mandacaru na Rede Manchete sobre Lampião. Isso sem falar nos livros. E muitas dessas obras continuam mistificando o bandido, como se houvesse algum glamour em sua biografia. Crueldades barrem o sertão. Não dá para enumerar as atrocidades cometidas por Lampião. Sob o escudo da vingança, ele tornou-se um expert em sangrar pessoas, enfiando-lhes longos punhais corpo adentro entre a clavícula e o pescoço. E consentiu que marcassem rostos de mulheres com ferro quente. Arrancou olhos, cortou orelhas e línguas. Castrou um homem dizendo que ele precisava engordar. Não há nada que justifique práticas assim. Mas muitos pesquisadores tentam explicá-las. Lampião é um produto do seu meio, arrisca Paulo Medeiros Gastão, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, com sede em Mossoró, RN. Ele foi levado por fatores ligados à vida no sertão, como ignorâncias secas, ausência de governo e de justiça, desgastão. Mas argumentos assim, alegados por muitos estudiosos, não são suficientes para entender o Lampião. É o que garante o historiador americano Billy Jane Chandler, especialista do assunto. Sua história, com todas as suas excentricidades, é toda dele. O ambiente em que o bandido cresceu, porém, tem seu peso. De acordo com Vera Lúcia FC, Rocha, da Universidade Estadual do Ceará, o Código de Honra do Sertão não culpabiliza os homens que matam por vingança, mas enaltece sua coragem. Vera, que acaba de lançar o livro Cangaço, um certo modo de ver, lembra que aquela sociedade repete para os meninos, seja homem. Será que era essa a expectativa que Virgulino Ferreira tentava atender? Nada a ver com Robin Hood Não são poucos os que veem em Lampião um Robin Hood nordestino. Ele foi bandido, mas também teve atitudes de distribuir o que tomava, diz o pesquisador Antônio Amaurice de Araújo, de São Paulo, que escreveu seis livros sobre o cangaço. É, houve passagens assim. Em 1927, o bando entrou em Limoeiro do Norte, seis jogando moedas para as crianças. Cena semelhante acontecerá em Juazeiro, quando, num dos mais absurdos episódios da história brasileira, o bandido foi convocado para combater a coluna Prestes. Veja o infográfico. Mas Lampião nunca escolheu aliados em função da classe social, diz o antropólogo Villela. Pobres e ricos, oprimidos e opressores, todos eram bons desde que satisfizessem suas exigências. Todos eram inimigos desde que se opusessem a seus propósitos. O historiador inglês Eric Obisbaum chegou a classificá-lo como um bandido social, não exatamente um Robin Hood, mas um tipo vingador. Sua justiça social consiste na destruição, disse Obisbaum, que foi criticado pela avaliação. Billy Chandler, por exemplo, acha que Lampião só poderia ser considerado um bandido social por ter raízes em um ambiente injusto, nunca por se preocupar com a justiça social. Villela concorda. Para ele, Lampião resistiu a um tipo de migração vergonhosa, a migração do medo, que empurrava para longe gente ameaçada por inimigos ou pela polícia. Para não passar por covarde, assumiu o nomadismo e a violência. As boas ações seriam um escudo ético na opinião de Frederico Pernambucano de Melo, superintendente de documentação da Fundação Joaquim Nabuco, de Recife. Lampião, apesar de perverso, queria ser visto como um homem bom. Apoio logístico de primeira A formação que Lampião teve em casa valeu muito para sua brilhante atuação no cangaço. Com uma tropa de burros, sua família fazia frete de mercadorias. Virgulino aprendeu bastante sobre caminhos e viagens longas no trabalho com o pai. Além disso, conheceu muita gente do sertão. E tantos contatos acabariam sendo preciosos mais tarde. A rede de apoio que ele tinha era fantástica, embora não fosse formada só de amigos. O historiador cearense Abelardo Montenegro definiu três tipos de coiteiros como eram chamados aqueles que davam proteção ao bandido. O involuntário, que tinha medo. O vingador, que queria usar seus serviços. E o comerciante, que visava lucro. De acordo com a também cearense Vera Rocha, para a polícia havia só dois tipos. Os ricos, que queriam proteger suas propriedades, o que era considerado compreensível. E os pobres, que o admiravam, o que era inadmissível. Na verdade, ninguém tinha coragem de negar ajuda ao cangaceiro. E todo mundo também morria de medo da polícia. Em 1932, quando a repressão acirrou, as volantes, tropas andarilhas, transformaram-se num terror. Quem tivesse 16, 17 ou 18 anos tinha que se alistar no cangaço ou na volante. Se não ficava à mercê dos dois, costuma dizer criança, escangaceiro que mora hoje no litoral paulista. Os coronéis não tinham esse problema. Lampião chegou a ser amigo do capitão Eronides Carvalho, médico do exército que se tornaria governador de Sergipe em 1934. O próprio confessou anos depois ter arranjado mais de uma vez munição para o bando. Em paz, somente com Deus. Em meio ao sangue, Lampião achava lugar para religião. Nos acampamentos, rezava o ofício, espécie de missa. Carregava livros de orações e pregava fotos do padre Cícero na roupa. Em várias das cidades, quem invadiu chegou a ir à igreja, onde deixava donativos fartos, exceto para São Benedito. Onde já se viu o negro ser santo? Dizia, demonstrando seu racismo. Supersticioso, andava com amuletos espalhados pela roupa. Levou sete tiros e perdeu o olho direito, mas acreditava-se que tinha o corpo fechado. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros, faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões se perfumavam muito. Melo informa que Lampião tinha preferência pelo perfume francês Fleur d'Amour. Balão, que viveu os últimos anos do cangaço, contou antes de morrer que eles usavam mesmo era madeira do Oriente, bem mais popular. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados. Jeito estranho de constituir família Muito se fala que Lampião respeitava as mulheres. Mas parece que não era bem assim. Consta que em 1923, num lugar chamado Bonito de Santa Fé, PB, ele deu início ao estupro coletivo da mulher de um delegado. Eram 25 homens. Tirei muita mocinha das mãos de companheiros, conta Hilda Ribeiro de Souza, a Sila, 73 anos, a viúva do cangaceiro José Sereno, que vive em São Paulo. O líder também mandava marcar a ferro moças que usassem cabelos ou vestidos curtos. É possível que Maria Déa, a Maria Bonita, não soubesse dessas histórias quando se apaixonou por ele. Ela o conheceu em 1929 e em 1930 deixou o marido, o sapateiro José Neném, para segui-lo. Assim, abriu as portas para a entrada de mulheres no bando. Segundo Frederico de Melo, era uma época de mais idade, menos guerra e mais limpeza. Alguns estudiosos acreditam que as mulheres rivalizaram com as armas, desviando os homens da concentração militar, teriam sido responsáveis pelo fim do cangaço. De fato, alguns problemas surgiram, como o nascimento de crianças. A solução foi dá-las para padres ou fazendeiros. Quando morria um companheiro, a viúva tinha de arranjar novo par. Por duas vezes isso não deu certo e a saída foi executar as mulheres. Rosinha e Cristina foram assassinadas para não ameaçar o grupo. Outro drama era o adultério. Lídia e Lili morreram por trair seus companheiros. É curioso notar como, apesar de atitudes extremamente conservadoras com as mulheres, Lampião chegava a ser moderno em outros aspectos. Mandava cartas com papéis que tinham seu nome datilografado, tremenda novidade na região. De acordo com Melo, preocupado com falsificação de correspondência, houve quem tentasse se passar por ele para levantar um dinheirinho. Mandou fazer cartões de visita com sua foto. E tinha até garrafa térmica. De um certo ponto de vista pode-se dizer que levava uma vida sofisticada. Muita bala e cabeça de guerrilheiro O bando de Lampião chegou a passar sede e fome, mas munição nunca faltou. Nem os cabras de maior confiança sabiam de onde vinha tanta bala. Direta ou indiretamente, a principal fonte foi a própria polícia. Pesam fortes suspeitas até sobre o capitão João Bezerra, O mesmo que acabou matando Lampião em Sergipe, em 1938. Com suprimento suficiente e a cabeça de guerrilheiro de Lampião, o bando ganhava todas. Não se sabe quantos combates foram travados. O ex-comandante de volantes pernambucano Optato Gueiros contou 75. O cangaceiro, já em 1926, falava em 200. Também não há número sobre as baixas. Alguns afirmam que morreram, em ambos os lados, cerca de mil homens, diz o historiador Jovenildo Pinheiro, da Universidade Federal de Pernambuco. Para conseguir bons resultados, Lampião evitava ao máximo os confrontos e abusava de uma tática conhecida como dueto. Ao ataque da polícia simulava uma fuga, esperando o inimigo em outro local de surpresa. Havia quem dissesse que isso era covardia. Ele preferia chamar de esperteza. Virgulino gostava das armas. Foi delas, aliás, que ganhou seu apelido. Disse que certa vez ele iluminou o ambiente com tiros, como um Lampião, para que um colega encontrasse um cigarro caído no escuro. Outra versão conta que ele fez uma modificação num fuzil, tornando-o mais rápido, de modo que o cano estava sempre aceso. Como um Lampião. Encurralado no esconderijo. No ano passado, o fotógrafo mineiro José Geraldo Aguiar causou considerável estardalhaço quando anunciou que Lampião não morreu em 1938. Aos 41 anos, como está escrito nos livros de história. Ele teria morrido apenas em 1993, em Minas, com o nome de Antônio Maria da Conceição. Aguiar pediu a exumação do corpo de Conceição, mas a justiça negou. Agora aguarda julgamento de um novo processo que apresentou. Eu vou provar que estou falando a verdade e garantiu ele é super. Enquanto isso, fica valendo a história antiga. Lampião foi traído por um coiteiro e surpreendido pelos macacos, como ele chamava os policiais, comandados por João Bezerra. O chefe do cangaço estava em um de seus coitos, esconderijos, na fazenda Angico, em Porto da Folha, Sergipe. Isso aconteceu na madrugada de 28 de julho de 1938. Os 30 homens e 5 mulheres começavam a se levantar e os 48 policiais traziam uma metralhadora roxquiz, um dos sonhos de Lampião. Além dele e de Maria Bonita foram mortos mais nove cangaceiros. A selvageria policial foi equivalente à dos bandidos. As cabeças dos mortos saíram em uma turnê macabra, e foram expostas em várias cidades. As de Lampião e de Maria, que foi degolada viva, seguiram para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Só foram enterradas em 1969. Mas a história também pode não ter sido bem assim. Naquela época, Lampião negociava sua saída do cangaço com a polícia de três estados. Por isso, há suspeita de que o episódio de Angico foi uma farsa e de que a cabeça atribuída ao rei do cangaço era de um outro qualquer. Disse que ele carregava mil contos de réis, um carro custava oito contos, e uns cinco quilos de ouro. Isso sem falar no dinheiro que a Jotava e que, claro, deixou de receber. Enfim, poderia ter subornado seus perseguidores e se mandado, como garante José Geraldo Aguiar. Cinco dias depois do combate, Corisco, o diabo loiro que não estava presente, matou um coiteiro, que imaginou ser responsável pela denúncia do amigo, e mais cinco pessoas de sua família. Cortou as cabeças e mandou para Bezerra. Em 1940, Corisco foi morto. Com ele, morreu cangaço. Eles também são idolatrados. Na década de 60, o historiador inglês Eric Obisbaum incluiu Lampião entre um grupo de criminosos sociais. Para chegar a tal conclusão, Obisbaum se baseou mais nas lendas do que nos fatos, como ele mesmo admitiu. A maioria dos estudiosos vê em Lampião apenas um bandido sanguinário, sem qualquer objetivo nobre. Estimulado, talvez, pelo ambiente, ele caiu num tipo de vida da qual não tinha muito jeito de sair. O fato de ter sido transformado em herói não é novidade. Outros criminosos sofreram o mesmo processo. É o caso do americano Jesse James, dos filmes de faroeste. No Brasil, nunca houve um que se comparasse ao cangaceiro, mas muitos foram bastante exaltados. Para saber mais... Não é um por house orégio deância. Outros помогam the dar-lou.